Tudo é só especulação, nem tudo é só dando a entender. Rolou, meu amigo, um beijaço, ó. Rolou até edredom, cara. Rolou edredom? O que? Essa eu quero ver, quero essa imagem aqui, já tá no ponto o profissional tá falando aqui. Tá no ponto? A gente vai posicionar pra trazer pra vocês esse edredom já, já. Enquanto não tem edredom, olha esse beijaço do Gabriel, ele que tava ali todo niter, com a Bruna Grifal. Rolou ali em um momento, no começo, ainda no finalzinho do programa ao vivo na TV aberta, eles estavam, né, de trailer ali, ele tentou dar um beijo na Bruna, a Bruna até se esquivou, parecia que tava dando uma cotovelada nele, mas era uma brincadeira dos dois, né, segundo o pessoal das redes sociais, era uma brincadeira dos dois. E olha só, rolou até mãozinha no pescoço. De novo, ó, de novo, ó. Rolou mãozinha no pescoço, deu uma afofada ali. E, eita, eita, olha só, olha só. Eu nunca pensei que eu ia estudar quatro anos de jornalismo pra tá analisando o beijo do BBB, mas vamos lá. Acontece, acontece. Vamos lá porque vale a pena, ó, ó. Volta, volta ali, ô, ô, produção. Volta mais um pouquinho. Aí, ó, ele coloca a mão, ele dá aquela colocada na mão e ele dá uma puxadela, ó. Olha lá, ó. E aí alguém entra na frente, ó. E ele dá aquela puxada ali, ó. E é aí que o cavaco chora, meu amigo. Rolou. Beijaço! Tem uma coisa sobre a Bruna e o Gabriel, que é o seguinte, tá? A Bruna tinha dito pro Gabriel que não ia ficar com ele, tá? Falou que a questão do jogo, que podia rolar, né, alguma coisa. E ela falou que não ia beijar ele, que lá fora eles iriam conversar. Mas aí não durou muito, né, essa negativa dela. E os dois partiram aí pro beijo, né? E aí o que tá dizendo aqui é o seguinte. Os dois movimentaram o Edredon. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né, ali. Mas foram pro quarto ali pra dar uns amassos. Então, essa ficada dos dois aí não deverá interferir no jogo, né? Que eles conversaram e falaram em toda a situação. Mas temos essa Ibagem aí. É, e é uma Ibagem e tanto, hein? Porque, meu Deus, foi ali com tudo. E os dois estavam querendo, né? Isso que é o mais importante de tudo. Até porque ela retribui ali o beijo. E eles ficam por um longo segundo nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Olha só, teve... Eita! Essa parte eu não tinha visto. Olha, tem até uma mordiscadinha ali, ó. Olha, rapaz... Fica quieto, não vou comentar nada sobre isso. É aquele beijo de... Olha uma bunda aí, ó. Aquele beijo de desentupir pia, né? Esse é o Gabriel da besta, não! Tá aí, então... Gabriel? Oi? Falando em Gabriel... Falando em Gabriel... Essa foi a noite dos... Qual que é o plural de Gabriel? Gabriel?